E essa loja faz muito sucesso, já tem uma nova loja na Lapa, também vendendo muito, né, Uriano? Glória a Deus, glória a Deus, ou seja, tudo pra mamãe e papai que acreditam na gente. Ou seja, é só vir aqui, você não sabe o que se encontra. Agora, por que vende, gente? Olha o preço dele, ó, vamos mostrar esse kit aqui, quantas peças? Oito peças, laterais, edredom, lençol de cima, lençol de baixo, fronho e travesseiro. Oito de oito reais. Imagina, oito passados de oito reais. Leva na hora, pronto, entrega, tudo pronto, entrega. Agora, não acredito nesse berço, esse berço ele vira tudo. Ele é o berço, mais a cômoda, quatro gavetinhas, o trocador, mais de duas mil e oitocentas peças vendidas, tá? A criança cresce, eu posso tirar aqui numa minicama. Vai virar minicama, tira uma gradezinha, vai colocar minigrade. Olha que bom, gente. Ou então, quando ele cresce muito e tem que trocar de cama, você pode transformar em uma escrivaninha. Virou em uma escrivaninha, ou seja, não se desfaz da peça. Aquela peça que era um problema pra você, agora não é mais. E ela é compacta, vai daquele tamanho lá que no começo a nossa câmera mostrou, saindo quanto. Esse aqui, oito de vinte e nove reais, pronta, entrega. Agora, imagina que por oito parcelas de vinte e nove reais, vem comigo que você vai levar o berço que balança, ó, deixa eu balançar aqui, ó, olha. Vira minicama e aquela cômoda lá, oito de vinte e nove também. Oito de vinte e nove reais. Agora, e se eu quiser o berço que balança mais essa cômoda menor, quanto é que você vai fazer? Uma menorzinha, cento e sessenta reais, ou seja, ela vai ser a... Oito parcelas de quanto? Oito de vinte e três. Vinte e três. Oito de vinte e três. Oito de vinte e três. É muito barato. Você sabe que precisa de uma poltrona pra amamentar, né? Com segurança, com conforto. Tem que amamentar com conforto. E aqui a gente tem a poltroninha que tem que encomendar, porque tem várias tonalidades, não é mesmo? Várias opções intensivas. Quanto? Quanto? Quanto que chegar, vai? Essa poltroninha, a mamãe tem que amamentar com conforto. Por oito de vinte reais, vai levar a poltrona para amamentar. E leva o puff. E o puff de presente. Leva o puff de presente pra você. Eles estão de domingo a domingo, você que não tem tempo, das nove às dezenove horas, na Rua Ministro... Jesuíno Cardoso, número 505, na Rua da Maternidade São Luís. Telefone 829-5344. Na Lapa? Rua Monteiro de Melo, 238, telefone 3865-1525, perto do Hospital Sorocabana. Não tem desculpa, vem pra cá. Vem pra cá.